Fala pessoal, aqui é o Daniel da Taberna Geek e esse é um vídeo de análise do terceiro e quarto episódio da segunda temporada de Vikings All Halla. Se você quiser assistir os dois primeiros, é só dar uma olhada aqui no canal. Eu vou estar deixando provavelmente um card aqui nesse vídeo para você acessar e conferir por lá e depois volte aqui, pois essa análise está show de bola. Sem enrolação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações se você ainda não é inscrito e vamos para a análise. O terceiro episódio em si foi meio que uma água com salsicha, o quarto episódio eu tenho que assumir que eu gostei, só o finalzinho que eu achei ruim estarei comentando aqui. E para deixar claro, nessa análise eu estarei dividindo os comentários por arcos, porque senão eu vou ficar ali indo em um arco, voltando em um arco, se eu seguir aquela sequência do que está acontecendo nesses episódios. Então dividido por arcos, eu consigo comentar melhor. E já iniciando com o arco da Inglaterra, que como eu disse no vídeo passado, é o melhor em minha opinião até agora e eu não mudei isso nesses quatro episódios. É o que tem o melhor desenvolvimento, ali estão os dois melhores atores da série, que é a atriz da Irma da Normandia e o ator do Godwin. E diferentemente dos episódios iniciais, esses episódios posteriores traz mais informações e mais tempo de tela do arco da Inglaterra, principalmente mantendo naquele enredo de descobrir quem que fez, quem que encomendou a tentativa de assassinato da Irma da Normandia, que agora é Irma da Inglaterra. E a Emma entende que o par romântico do Godwin é o principal caminho para desenhar esse mistério, já que a menina faz todo aquele escândalo ao ver um homem enforcado no pátio, que depois é revelado que é o meio-irmão dela, envolvido nesse lance de tentativa de assassinato da Emma. E aí a Emma começa a tomar medidas drásticas, onde inicialmente ela vai conversando, perguntando de pouco a pouco, tentando extrair as informações, mas ao mesmo tempo vai se criando uma maior desconfiança, principalmente em relação ao Godwin, como ela mesmo disse, que ele chegou a essa posição causando assassinatos e traições. Sendo assim, ela decide seguir o caminho mais difícil, que é interrogar a menina e extrair as principais informações, e como o Godwin mesmo menciona, a Emma está numa tentativa de prejudicá-lo, de criar algo em que ele esteja envolvido nesse meio e não quer realmente saber a verdade. E todo esse desfecho com ela morrendo, sendo interrogada e revelando todo o seu amor, e principalmente quando ela fala que o sonho do Godwin junto dela é ter muitos filhos e ter um desses filhos como um rei. Esse é um detalhe importante porque, historicamente, o Godwin se casa com a Gita, algo que já deve ter acontecido nos próximos episódios, criado esse relacionamento, quem já assistiu deve até comentar aí, mas eu estou me baseando pela história, ou talvez não aconteça, e nesse casamento com a Gita, ele vai tendo filhos até que um de seus filhos acaba realmente se tornando rei da Inglaterra. Então não é uma profecia, um sonho, parece ser um sonho distante inicialmente, mas que depois realmente acontece. Harold II da Inglaterra é filho de Godwin, mas o Godwin, se não me engano, ele morre antes do seu filho assumir, então ele não consegue ver o seu filho sendo um rei. Mas a sua família, que antes era de Sussex e perdeu todos os direitos, como mostra a série, agora ele consegue colocar, ter um sangue real na linha ali do trono, se tornando rei, isso que é interessante na história. E provavelmente deve acontecer dentro de Vikings Alhalla também. Claro que há algumas mudanças históricas dentro da série, mas isso é normal, é entretenimento e não precisa ficar seguindo a história linha a linha. Como por exemplo, a Gita, que na série é filha do Canute, na história, se não me engano, é irmã dele. Mas essa ideia de colocar ela como filha é para aproximá-la ainda mais do trono e antecipar alguns dos fatos. Mas esse arco aí dentro da Inglaterra, mesmo que ele não seja historicamente fiel, há um desenvolvimento muito legal e que vai chegar no objetivo da história. Isso que importa. Parece até que nem é o Jeb Stuart que escreve esse arco, porque ele está muito acima dos outros. E o que vai acontecer nessa história é a Emma provavelmente ressentida por ter matado o amor do Godwin e oferecer ou arranjar algum modo de tornar a Gita esposa do Godwin. Seguindo assim um traço, uma linha da história. E todo esse relacionamento, esses conflitos dentro da corte inglesa naquele período é bem fogo, cara. Vai ter muitas tretas e se a série continuar nesse nível, aí sim é um arco interessante se acompanhar. E voltando um pouco atrás, algo que eu esqueci de dizer, é que essa postura da Emma mais extrema e desconfiada pode ser algo que explique o porquê historicamente a Emma, naquele período, era uma das mulheres mais poderosas da época. Tanto em riqueza, poder e aliados, entre outros caminhos. Essa foi a forma da série de realmente colocar a personagem nesse posto. De torná-la era uma figura principal e mostrar que toda essa desconfiança, essa questão de ser dura às vezes, essa imposição que ela tem ao mesmo tempo de ser calma e passiva, foi o que tornou essa figura uma das maiores naquele momento. Já no arco de Novgorod, o Harold decide ir para Constantinopla para fazer grana. Isso aconteceu historicamente, tanto que na Constantinopla, já adiantando um pouco dos enredos, ele foi um dos comandantes da Guarda Vareg. A Guarda Vareg era uma guarda pessoal do imperador do Império Bizantino. E o Harold tendo essa postura ali dentro, ele conseguiu muitas riquezas, influência e poder. O que bate muito com o que o personagem vem falando dentro da série, pois ele diz que ele precisa disso tudo para retornar à Noruega e tentar conquistar o trono do país novamente, de se sentar no trono pela primeira vez, para falar a verdade. Porém, o que mais se desenvolve dentro desse arco é o personagem Leif, que tem um relacionamento com a Marian, uma astrônoma. E é a oportunidade de alfabetizá-lo, onde ele começa a aprender a ler sobre os astros, sobre se guiar. Isso é importantíssimo para o futuro do personagem, visto que ele tem um destino final aí dentro da série, que é chegar a Vinland, a essa terra distante, que nesse momento parece que ele nem conhece sobre esse local. Então, essa forma de se alfabetizar vai fazer com que ele tenha curiosidade para ler, descobrir novas coisas e acabe encontrando, quem sabe, até mesmo uma saga que se refere ao Ubi falando sobre Vinland, falando sobre essa terra distante, o que essa alfabetização vai proporcioná-lo. E também toda essa forma de guiar pelos astros, ele está aprendendo astronomia, então ele vai ter muito esse senso de direção, o que torna mais efetivo essa chegada do Leif nesse lugar distante, que é Vinland. Esse é um ponto muito positivo da série para o desenvolvimento desse personagem, que apesar de eu sentir que ele fica perdido em alguns momentos, mas esse câmbio cultural, o intercâmbio cultural que vai acontecer com ele, levando ele para Constantinopla, vai fazer sentido lá na frente. Nessa jornada árdua que eles têm e terão ao longo dos episódios até o Constantinopla, e nesse intercâmbio cultural, como eu disse, há alguns pontos históricos que vão surgindo, como os Peixenegros, que agora vêm sendo apenas mencionados, mas que devem aparecer nos episódios seguintes. E toda a tripulação daquele barco, há ali um africano, eu não sei se haviam africanos em Ruskiev, eu não tenho esse conhecimento histórico, então eu não vou opinar nessa área. E aquele nobre russo, que ao final do quarto episódio é revelado que aquele criado dele, na verdade, é sua filha chamada Helena. Ela é uma personagem que me intriga para ver qual que é o seu futuro, porque a Netflix posteriormente já tinha divulgado fotos dela, mas não explicou qual que é o objetivo, e o seu pai pediu ao Harold para levar uma encomenda preciosa à Constantinopla, e quem sabe até se desenvolva um relacionamento entre ela e o Harold. É conhecido, de conhecimento, que o Harold se casa com a filha de Jaroslav, só que na série Jaroslav é o tio dele, o que impossibilita um pouco disso acontecer. Quem sabe essa Helena seja essa tal futura esposa que temos na história e que pode acabar se tornando a esposa do Harold dentro do contexto da série de Vikings on Hala. Como eu disse, a série não tem obrigação nenhuma de seguir a história, é entretenimento, mas só de adicionar essa personagem cria essa dúvida, e fugindo um pouco da história, ela pode ser uma personagem que entregue muito, pois ninguém sabe sobre ela até agora. E por fim, ah, deu sono, quase que eu dormi aqui, é a história da Freyds, que fica naquela mesma coisa de religiosidade, e ainda apareceu uma mulherzinha nesses episódios no 3 e no 4, que fica só cantando, velho, toda hora coloca essa mulher para cantar. Pô, legal que tem algumas músicas que envolvem a cultura nórdica, que são ótimas. Vikings tinha uma trilha sonora impecável, mas essa mulher só fazendo esse cântico, meu Deus, que mulherzinha chata que toda hora aparece, e eu não sei se eles acharam que isso ia ser muito legal, que ia criar algo muito, sei lá, velho. E assim, o final do quarto episódio envolvendo ali Homens Borg, é o que me deixou ser... É o enredo que assim, eu não consegui expressar, sabe, me dá raiva, me dá sono, me dá tudo de negativo, porque além de não desenvolver nada da Freyds, fica naquele loop, como eu disse no vídeo passado, agora colocaram uma parada antissemita, onde os Homens Wikings meio que, não, a gente é uma classe única, os outros são inferiores. Que isso, cara, pra que colocar esse assunto dentro da série? Poderiam desenvolver muito mais eles como grandes guerreiros, criar ali um polo até de batalhas, de conflitos com o Olaf, por exemplo, porque o Olaf lá em Kattegat, nessa jornada dele agora, ele vai lá pra Novgorod, em busca do Harold no final do quarto episódio, que o arco de Kattegat e o arco da Freyds são os mais chatos, porque não acrescentam em nada, não tem nenhum desenvolvimento. Então por que não pegasse esses personagens Olaf e Freyds, que estão perdidos, e colocasse ali pra tretar, pra ter batalha, porque em um momento a gente veria aquele desenvolvimento cultural dentro da Constantinopla, pra essa busca pela Constantinopla aí entre o Harold e o Leif, e na Inglaterra toda aquela treta política também, e com a Freyds e o Olaf e o pau quebrando, ia dar um ritmo muito mais diferente para a série, poderia colocar questões que envolvessem religiosidade com a Freyds, que eu acho que é isso, e eles insistem em trabalhar nesse momento, e eles perderam essa oportunidade, deixaram dois arcos chatos que não vai pra frente. A gente só tem o Olaf ali pegando a esposa do Knut pra mostrar um lance de cornice e tudo mais, com aquele filho do Knut que não tem nenhum desenvolvimento, e a Freyds, ah, religiosidade, os deuses, os deuses, isso e aquilo. E do nada, o Yomans Beacon, os caras arriscam a vida pra buscar aquelas pessoas soragidas lá na floresta, e do nada não, eles são inferiores, agora temos que matar eles porque se envolveram conosco. Não faz sentido nenhum, é perdido. Por isso que eu falo que o arco da Inglaterra parece que nem é o Jeb Stuart que escreve, porque ele ficou muito bom. E os outros arcos, o da Constantinopla ali, até que é legalzinho também, mas o de Categas e o da Freyds são arcos merdas, mal escritos. Se for a galera que tá trabalhando no roteiro, que claro que não é só o Jeb Stuart que escreve ali, manda a galera que tá escrevendo esses arcos irem embora, porque tá muito ruim. Recapitulando mais uma vez, pra finalizar o vídeo, o terceiro episódio é cheio meio que água com salsicha, mas eu entendo que tem toda aquela questão de construção, os personagens estavam dando início à sua jornada, como a galera da Constantinopla. O quarto episódio foi bom até esse finalzinho aí, com parada antissemita. Vamos ver o que revela o quinto e o sexto episódio, pra mim fazer uma análise aqui no canal, e também os episódios finais vai estar tudo aqui. Então é por isso que é importante você deixar o seu like, porque vai impulsionar esse conteúdo, vai levar mais pessoas, a galera que tá assistindo a série, pra ver a minha opinião, pra vocês comentarem e discutirem aí nos comentários, também discutir não na questão de treta, tá? Pra eles trocar informações. E se inscreva no canal se não é inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui. É importante você fazer isso. Tem meu Instagram aí embaixo pra quem quiser seguir, dá uma seguida lá e tamo junto. É isso, obrigado por sua visualização, valeu e fui!